Olá pessoal, aqui é a Lúcia, do Jardim para quem gosta. Estamos iniciando aqui mais um vídeo do mato pra vocês. E olha onde eu estou, gente. No meio de um bananal. Aqui a gente vai iniciar agora um vídeo do mato. Gente, olha isso. Eu e o marido aqui. Né, marido? Fala um outro. Oixe, marido. Olha. No meio de um bananal. Que coisa linda. Olha. Aí pessoal, corriguinho de água pura. Olha lá, o marido dando uma passeada aqui. Gente, aqui é um pé de jaca. Olha, lotado de jaca. Embaixo. Olha lá. Mais. Que bonito. Muito bonito. Mais lá em cima. Olha, gente, que lindo. Olha. Aqui tem umas com flor. Ali. Deixa eu... Aqui, ó. Do lado de cá, elas com flores. Olha que lindo. Essa paisagem. Olha. Aqui na beirada do mato. Aqui. Olha lá. A flor saindo. Que coisa mais linda. Olha, gente. Aqui na beira da estrada. Que coléu lindo. Vai indo mais vinho. Eu vou mostrar o resto lá de baixo. Tá lá. Olha aqui. Tá lá. Caládio. Na beira da estrada. Caládio. E aqui. Olha esse coléu lindo. Aqui. Olha que bonito. Gente, olha esse gramado. Cheio. Cheio. De caládio. Olha. Que coisa mais linda. Aqui na beira do mato. Olha o pessoal aqui, ó. Na beira do mato. Inclusive, tem um caládio aqui embaixo. Olha lá. Olha lá. Que coisa mais linda. A vontade de pegar e levar tudo embora. Gente, olha essa árvore. Olha. Cheia de bromélias. Olha que coisa mais linda. Olha. Aqui. No mato. Olha, gente. Isso daqui. Olha. Na beirada aqui do mato. A nossa querida Comigo Ninguém Pode. A pintadinha. Olha. Que moita linda. Aqui. Aqui, ó. Tem um lixo de descarte. Aqui, ó. Mais, né. E aqui um lixo. Ó. Que eu falo pra vocês. Descarte de jardim. Ó. Ó. Pessoal, olha essa palmeira aqui, olha. Olha. Que coisa mais linda. Não é do mato, porém, tá aqui, ó. Na beirada do mato. Olha essa daqui, mais velha. Olha. Que coisa linda. Tá aqui, na beirada do mato. Pessoal, aqui no meio do mato. Olha esse gramado de lambarezinho roxo. Olha. Olha. Aqui do lado de cá. Olha que coisa mais linda. Olha que espetáculo da natureza, né. Olha isso. Bom, pessoal. E aqui, no meio dessas bananas aqui, nós encerramos esse vídeo de hoje do mato. Tesouros do mato. Lindezas do mato. Procurei apresentar pra vocês flashes, né. De momentos que a gente passou por determinados lugares. E plantinhas que a gente foi achando nesse decorrer dessa caminhada. Se não vendo, o vídeo fica muito longo. E vocês acabam dispersando e não vendo tudo como, né. Eu gosto de mostrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, pessoal. Mais vídeo do mato no canal, tá. Acesse todos lá. Que uma plantinha diferente. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar nesses vídeos que eu mostro do mato. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.